Em nenhum momento você tem acesso à cédula impressa que vai direto para a urna lacrada. Isso se repete até o fim do dia. Cada voto gera uma cédula conferida pelo eleitor. No final, a apuração continua a ser de forma eletrônica e ágil. A diferença é que com o voto impresso auditável, as cédulas contendo a prova material da vontade soberana e conferida por cada eleitor podem ser contadas, possibilitando assim a auditoria da apuração eletrônica de um jeito transparente e seguro. Voto impresso auditável. Você vota. Você confere.